Fala aí galera, meu nome é Patriota, Ladies e Gentlemen, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de Overwatch e dessa vez aqui a gente vai dar uma olhada nas skins da Brigitta, no que que saiu dela lá que vocês não param de me marcar em tudo quanto é logar, me avisando que saiu eu geralmente não faço esse tipo de vídeo, eu faço, eu mostro todas as skins quando o herói lança mas vamos fazer aqui, logo dar uma olhada nela e a gente tem uma notícia boa, que a gente tem uma skin nova que foi garantida pra gente e pra todo mundo que tem Overwatch se você logar você vai ver essa mensagem aqui que é comemorando os 20 anos de StarCraft a Widowmaker ganhou uma skin nova, boladíssima, do tema do jogo eu não joguei StarCraft, então eu não sei exatamente quem que é aqui vamos só dar uma olhada logo nela aqui, porque eu tô no servidor padrão então a gente vai dar uma olhada nela, que a gente recebeu, olha lá, ganhamos ela aqui embaixo então só pra todo mundo ficar sabendo Carry Gun maneira a skin até, hein cara olha, dá pra te dar aqui os visuales, olha que legal então, todo mundo aí, se você não tá sabendo mas se você não tá sabendo, você já tá sabendo agora, rapaz eu duvido que vocês ficam óbvios, vocês são mais afiados do que eu com as novidades eu já tava me esquecendo vamos ver como é que tá a arma dela, lógico olha a arma dela como é que tá douradaça, moleque nossa, irada vocês sabem, ó vocês sabem que a gente tem dinheiro pra comprar mais uma arma dourada aqui, ó, que arma dourada que a gente vai comprar e a gente ainda vai receber mais milzão bom, a briguita tem agora tá tudo com zero aqui, mas tá aparecendo, acho é isso mesmo, ó, eu queria deixar pra ver com vocês logo porque senão eu vou acabar olhando isso daqui e eu quero ver as primeiras impressões junto com vocês então vamos lá, as padrões dela de 75 cara, vocês sabem que eu curto eu curti bastante a armadura dela eu gostei, achei legal isso me lembra um MMORPG que eu jogava de healer só que eu fazia um healer DPS e ele tinha essa armadura assim, desse estilo essas padrõezinhas aqui tá bem tranquilinha eu acho, até hoje, minha opinião é que a Blizzard melhorou bastante a forma como eles tão fazendo essas armaduras, tá ligado elas tão mais legazinhas do que elas eram no começo se você vê as armaduras tipo do Lúcio do McCree, desses personagens que são os primeiros elas são muito podres essas ué, essa daqui já dá uma diferença nossa, é a filha do TORB mesmo, né ela fez a armadura inspirada no TORB, mano olha aí cê é louco, irmão tá doido tem até o capacetinho do engenheiro ali em cima de quando ele ulta é isso mesmo é isso mesmo essa daqui tá diferentona é aí, tá vendo? eles tão modificando antes era tipo assim eram iguais essas duas aqui olha só diferente agora que vem a parte que todo mundo quer ver eu sei que vocês querem ver isso daqui vamos ver mani irada, hein, cara é um knight ela é uma knightzona é uma knight que se fala? é uma knight, né olha maneira pra caramba nossa, muita cara, eu tô sentindo que eu vou gostar de jogar de Brigitte, cara eu vou gostar de jogar com ela eu achei interessante eu não vejo a hora dela lançar eu acho que eu vou acho que eu vou curtir, tá ligado? só não curto muito dela ser filha do TORB, né é uma parada minha que assim, sabe você fica meio sabe quando falta ar? é é exatamente isso ó, que isso mecânica tá parecendo mais uma pirata do que uma mecânica mas tudo bem tá parecendo uma mecânica lembra um pouco o pirata aqueles piratas bem sujos, tá ligado? mas também tá bem mecânica mesmo o macacão a ferramentinha do pai dela aqui atrás, praticamente e a marretona dela bolada maneira é outra versão do pirata essa daqui é outra versão do pirata também tá legal eu prefiro o outro mas também tá muito boa essa daqui e a outra engenheira que é uma das cores mais típica do pai, acredito pô, legal, hein, cara as skins delas estão bem legais todas elas nossa, é difícil, hein é difícil de eu olhar assim quatro skins lendárias e achar todas elas legais essa daqui eu acho que é a que eu preferi essa daqui eu não sei, cara agora eu tô na dúvida essa daqui é meio óbvia, né acho que a maioria das pessoas vai gostar dessa eu não gosto de quando é uma parada que todo mundo usa eu prefiro diferenciar um pouco essa também tá legal cara, eu gostei de todas sinceramente eu gostei de todas as skins dela a brisa já acertou agora, a pessoa usar essa daqui essa daqui vocês iam pirar, hein essa daqui vocês iam pirar vou comprar essa aqui vamos lá será que liberou os emotes? liberou os emotes vamos ver irado, irado, irado é o quê? irado, cara irado pra caraca dá pra te ver de lado isso aqui dá, ó ela vai consertando maneiro, cara eita treta, hein pose de vitória primeira segunda terceira eu gostei mais difícil, hein eu gostei mais dessa aqui você não vai se decepcionar engenharia sueca de precisão engenharia é o o reinhardt fala o reinhardt fala da 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 alemã, né engenharia alemã da precisão ele fala isso, não fala? é mesmo ela faz lo que eu tinha fala dele, ó engenharia sueca de precisão é isso mesmo, cara O que eu acho maneiro É que as falas, tipo assim Algumas coisas eu pego, outras coisas eu não E tem coisas que vem de outros jogos Eu acho legal que vocês me falam, tá ligado? O que é aí embaixo, muitas das vezes vocês acabam me falando Acho que 90% das vezes É o que? Massa na cara Ah, maneiro Eu sei que alguém falou que eu não sabia que era Mangual Eu nunca ouvi falar nessa palavra na minha vida Vamos ver aqui os sprays dela Os sprays que a gente vai querer ver É o bonitinho Não, esse aqui é ajuste Desafio Ó, bonitinho é esse daqui Irada, irada, muito maneira Você sabe que bonitinho é a coleção que a gente tem, né? E eu acho que ela não tem A nova Que são as que saíram agora Talvez seja essa daqui Não Essa nova leva de skins que saiu É bonitinha também O pixel dela deve ser esse daqui A gente podia dar uma olhada no que Que é necessário pra fazer Pra pegar o pixel dela Ah, não Ligou a ult Entrou em modo Pânico Essa daqui tá muito foda Olha só Presta atenção Olha como é É a gente que tá caído no chão A gente tá caído no chão E a gente vai virar olhando pra ela Então ela vai vir rezar a gente Se liga, ó Olha lá A gente tá caído Ela pula, a gente vira E ela estende a mão pra gente Como a Mercy faz também Muito maneiro, cara Muito maneiro E a arma dela adorada Como é que fica Show de bola, cara A gente acabou não vendo aqui Vamos só dar uma olhada aqui Mas acho que não muda muito, não A massa dela fica Bem parecida mesmo Não tem muito o que a gente olhar ali, não Maneiro, cara Curti pra caramba Bom, é isso aí, galera Eu espero que vocês tenham gostado Eu fiz um vídeo bem rapidinho aqui Pra gente dar uma olhada nas coisas dela Aqui, o que tem de novo Eu quero saber o que vocês acharam Das skins dela Vocês acham também Eu queria saber se vocês acham Que a Blizzard também melhorou Em como eles estão fazendo as skins Vocês que são mais old school Então se você quiser olhar As skins mais antigas Vocês veem como é que elas eram feitas E hoje em dia Eu acho que a Blizzard Tá acertando muito mais Em quesito de skins Apesar de eu não ter gostado Muito das skins da Moira É questão de gosto Não quer dizer que não sejam bem feitas Não sejam variadas E não sejam bonitas até É meu gosto Que eu não gosto muito das skins dela Mas A gente não pode tirar o crédito De que elas foram bem feitas É isso daí Deixa aí embaixo nos comentários Se não tem o que vocês acham Já viu no canal Se não se inscreve no vídeo E se inscreve no canal E se inscreve no canal E se inscreve no canal Valeu Falou